Estou te ligando É impossível te esquecer Ainda mais assim Num dia especial Não desligue o telefone Se estiver com ele Seja natural Queria estar contigo agora Queria tanto te abraçar Te levar pra tomar show E um cinema, um jantar Que pena não poder te ver Que pena não poder dizer Olhando dentro dos teus olhos Parabéns pra você Parabéns Parabéns Meu amor Queria ter você comigo Matar meu desejo Sentir seu sabor Parabéns 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 Meu amor Chorando peço Me perdoe Se ainda me ama Volta por favor É impossível É impossível te esquecer Ainda mais assim Num dia especial Não desligue o telefone Se estiver com ele Seja natural Queria estar contigo agora Queria tanto te abraçar Te levar pra tomar show Te levar pra tomar show Que um cinema, um jantar Que pena não poder te ver Que pena não poder dizer Olhando dentro dos teus olhos Parabéns 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 Meu amor Queria ter você comigo Matar meu desejo Sentir seu sabor Parabéns 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 Meu amor Chorando peço Me perdoe Se ainda me ama Volta por favor Parabéns 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 Parabéns